Fala pessoal, bem vindo a mais um let's play do Monster Hunter 3, galera eu estou com um set novo e uma arma que eu já utilizei, vamos lá galera, deixa eu mostrar para vocês aqui, eu estou com a Nanta Burned Blade+, de Paralise, e eu estou com o set completo do Lagiacros, um dos sets que eu acho mais bonitos no Monster Hunter 3, vou mostrar aqui as skills, eu estou com o Olympic Swimmer que eu consigo nadar bem mais rápido, eu estou com o Speed Sharpening para afiar a lâmina rapidão, eu estou com o Razor Sharp que faz o meu fio da lâmina, a afiação descer mais devagar, vamos lá galera, vamos aqui para a vila, opa, o tiozinho da vila tem uma coisa para falar para a gente, o que você está dizendo Hunter, você quer realmente caçar o dragão, você está maluco, você levou muita pancada na cabeça do Lagiacros né, é galera, o que ele está falando aí né, na verdade ele está falando se a gente vai caçar aquele dragão lá que o Chachá encontrou né, que fica embaixo da vila, que ele falou que é muito grande né, aí ele está conversando aí, o Hunter falou que não está sozinho né, o Hunter tem ali o Chachá também para ir com ele, aí o chefe da vila aí deu risada dele né e tudo mais, mas isso daí galera é para liberar ali uma quest ali que o Júnior vai dar para a gente fazer né, vamos comer aqui por enquanto, colocar aqui vida e ataque né, então galera ele vai liberar ali para o Júnior para a gente poder fazer aí um acampamento para poder ir para essa quest aí né, já está chegando já né, mas por enquanto a gente ainda tem uma quest aqui, vamos lá, vamos fazer o The Horned Dragon aí né, a gente tem que quebrar aí os dois chifres dele, tem que tirar ele da areia aí com Sonic Bomb né, o Diabolos, bom, quebrar os dois chifres eu não sei se eu vou conseguir fazer galera, mas tirar ele da areia com Sonic Bomb é muito fácil né, é só, só basta ele estar calmo, a gente consegue tirar facilmente aí o Diabolos da areia né, vamos ver se esse Diabolos vai cooperar né, lembrando que o Diabolos aqui do Monster Hunter 3, ele é bem chato galera, eu acho ele mais chato do que o 3 Ultimate eles fizeram algumas modificações nele, aqui no 3, conforme a gente for na quest eu vou mostrando para vocês porque eu acho ele mais chato do que nos outros Monster Hunters né, bom, vamos lá galera, como vocês podem ver eu alterei aí o emulador né, os gráficos já estão um pouquinho diferentes, esse emulador aqui eu demorei muito para achar galera, essa versão ele não tem o bug lá da areia né, então a gente vai enfrentar o Diabolos ali justamente na areia, ele começa ali na área 9 e não vai ter mais o bug lá da areia né, vamos passar por aqui já vou dar mais um Ration, preparar meu Hot Drink né, como a gente está no deserto de noite deserto de noite é muito gelado ó, vou pegar aí um Hot Drink galera como vocês podem ver não está mais aquele brilho né, o chão não está totalmente branco vê que nesse mapa não era tão branco, mas no mapa que a gente vai enfrentar ali o Diabolos é terrível né vamos lá, vou usar o Mighty Seed aqui galera vou deixar vocês aí com a apresentação do Diabolos né, vamos lá vamos lá tá aí galera, o bichão chato e Diabolos, e esses Delecs aí atrapalham bastante também né, vamos já marcar ele aqui vamos bater aqui no chifre, vamos começar aqui batendo no chifre, e se eu consigo aqui já encher a... opa, peraí, 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 aí, consegui sair fora vou esperar uma chance aqui, vai meu filho, faz alguma coisa, olha os Delecs aí galera, foi bem o que eu falei ó beleza, sempre quando ele fizer isso eu vou tentar atacar aqui o rabo quem sabe eu consiga cortar o rabo, aí é meio difícil, porque essa arma que eu tenho é muito fraca né é uma arma mais para paralisar, eu tenho que aproveitar galera tem que aproveitar quando eu conseguir paralisar o Diabolos esse que eu estou, agora minha chance aí ó beleza pronto, subquest B completa a subquest A, que é quebrar os Chifres, os dois Chifres dele eu acho que eu não vou conseguir mas seria muito bom se paralisasse ele aqui ó, no chão agora se ele baixava a cabeça ele dava para dar muito ataque vocês podem ver que até o efeito da Flash Bomb diminuiu um pouco vamos focar aqui na cabeça dele para ver que esses Delecs não me atrapalhem aqui ah, não acertei nada ali vamos lá, vamos continuar lembrando que no Tree é um pouco diferente também essa barra da opa essa barra da Spirit Gound né galera ah não, não, não é, não tinha como eu escapar desse golpe dele aí ah, sai fora acertou o Delecs ali ó que estava bem pertinho de mim né melhor não arriscar aqui se ele me dá mais uma chance galera para poder bater nele ae acertando, não, não, não é, eu devia ter dado a espadada para o lado em vez disso eu tentei rolar para frente e não deu tempo de rolar de novo né ele estava bem distante olha os Delecs aí ó os Delecs vai atrapalhar bastante ó sai daqui Delecs ele já acabou ali com o Chachá eu não vou com tudo não galera vamos esperar ali uma chance sai já opa esse golpe é muito chato sai e se jogar aqui se ele acertar esse golpe vai muita vida é muita vida mesmo opa vamos tomar cuidado aqui não, não, não forte ali ele tropeçou em mim ai já escapei para frente de novo dei sorte agora vai conseguir completar um combo só no meu último hit ali né opa ah tá pensei que ele ia bater o rabo ali por isso que eu já fugi se ele faz alguma coisa vamos meu filho faz alguma coisa aí me dá um espaço para ele tacar e se eu consigo lurar ele aqui nessa parede galera ah não ele parou ali se ele der uma chifrada aqui nessa parede ele fica parado né ele fica paralisado um tempo ali na parede é só que ele se mandou ele falou parede é o caramba bom vamos se preparar aqui afiar a lâmina encher mais o ataque né pode arrumar aqui os itens olha lá galera lá está ele opa ele está meio lento ah ele está calmo galera é outra chance que a gente tem para usar Sonic Bomb ó ele ficou calmo desceu na areia não percam a chance caramba mas eu estava atrapalhando ali eu queria chegar perto próximo da cabeça dele né então vai dar para me dar muito mais hit deixa eu ver se eu consigo focar aqui na cauda ah não não tentei sair fora mas não deu muito certo né então vai se jogar aqui para cancelar o grito dele esperar mais uma chance parte chato não ele está nervoso não está não fiquei na dúvida aí galera está vendo é bom arriscar na dúvida na verdade ele fica nervoso quando ele está quando ele desce bem rápido mesmo né como vocês virem ele não desceu muito rápido vou fazer uma comba aqui para não pegar o vento nossa senhora agora eu vou aproveitar de novo galera olha lá como eu falei essa arma não tem muito ataque então nessas oportunidades eu tenho que aproveitar o máximo possível para dar um meu dano né meu dano com essa arma é justamente quando ele está paralisado vamos aproveitar mais um aqui não vou dar o último golpe para continuar e me dei mal mas não tem problema né a gente deu bastante dano ali nele ai sai fora ae dá tempo de eu encher aqui ah galera tem mais uma coisa do mapa aqui que eu consigo utilizar vamos ver se eu consigo ver se dá certo vamos subir aqui nessa esse murinho nossa quase acertou eu ali vai meu filho dá chifrado opa ficou preso vamos lá vamos aproveitar uma nossa mas já nossa senhora como eu falei galera tá aí mais um dos motivos que eu não gosto do diabos aqui no tri no 3 ultimate ele demora bastante tempo ali galera nos outros Monster Hunter ele demora bastante tempo com chifre preso aqui ele mal prendeu o chifre e já saiu não dá nem graça bota aqui no rabo dele opa dei sorte agora pegando bastante elemental ali elemental não status né ah filha da mãe deu ali uma rabadinha opa uma aqui para trás senão ele ia dar uma segunda chifrada ali para frente o que é que está aqui galera não 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 nossa senhora olha o dano que se tirou já tinha não 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 cara não tome outro não fica tonto não fica não fiquei tonto agora agora tem que esperar uma chance boa aqui galera não vamos se curar enquanto ele está fazendo isso aí agora é o momento quando ele dá essa parada aí às vezes ele faz umas três vezes dá uma parada e aí é o momento de se curar né opa ah mudou de mapa não adianta a gente ser afobado né se a gente for afobado aí a gente ele pode até finalizar a gente eu acredito que se ele me acertasse mais um hit ali eu ia ficar tonto e aí ficando tonto ele pode carregar aí o ataque mais forte dele né para me atacar agora estamos bem preparado aqui vamos lá tacar ele de novo né ele está comendo ele está ali no cantinho do mapa 9 é ali onde a gente pega cactus flower né no começo do jogo bom eu vou tacar mais uma paintball nele galera porque faz tempo que eu taquei uma paintball eu não quero perder ele de vista diablos aí às vezes ele costuma ser bem chato opa vamos aqui atacar ele oxe nossa que rabo duro nossa o bicho bicho deu bug aqui galera que isso bom vamos aproveitando aqui né é andando ali sem rumo amiguinho orando filha da mãe vamos dar mais uns hits aqui ah tá desbugou né tá normal agora aproveitar e vai dar rabada vamos lá é a mesma estratégia galera tá vamos mirar aqui nessa outra pata agora acabei não conseguindo encher ali a barrinha e fora opa nossa senhora eu surfei ali na ponta da cauda dele ainda né tem que tomar muito cuidado com esse golpe dele hein isso baixa o rabo e apanha ah não ele tá muito longe também também não evolui muito essa armadura né então não tô com tanta defesa né galera mas é uma armadura muito boa aí né uma cuidada aqui opa vai dar uma rabada aí esperar uma chance aqui ele tá bem agitado opa vamos dar uns hits aqui agora nossa já cancelou na hora não 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 é ele tinha que fazer o grito do diabos galera ele é o grito nível 2 né no caso se eu tivesse aquela skill pra impedir gritos aí eu teria que ter a skill de alto nível né high grade air plug só air plug não defende por gritos de diabos e por ele ser um opa por ele ser um grito de nível 2 caramba a rei adora gritar né se eu tô falando se eu tô comentando aqui sobre grito ele tá me ajudando aí né no comentário tá mostrando como é que é cuidado aqui pô galera esse grito dele caramba vai gritar de novo é só comentar cuidado aqui não quero apanhar não esperar uma chance esse grito dele aí não é que nem o do do Tigrex né ele não dá dano ele só ensurdece mesmo aí o Hunter tá mudando de mapa de novo beleza vamos lá atrás dele agora só ia comentar isso mesmo né que o grito dele é muito forte mas não não é que nem o do Tigrex que o do Tigrex se você estiver próximo ali dele dá dano né lembrando que não tem Tigrex aqui no Monster Hunter 3 caramba para de gritar tá na hora já né ah é isso que eu tava esperando agora ótimo vamos aproveitar vamos bater aqui quero ir ali na cabeça dele quebrar os dois chifres quebramos um ali pelo que eu quebramos um chifre já como eu já bati bastante acho meio difícil aí ter a chance de quebrar o outro quebrar o outro vamos sair fora aqui ah como ele tá calmo ainda dá tempo ó tá ótimo vamos correr aqui em direção da cabeça ai cara eu passei direto quando eu enchi a barra ali eu não rebato mais né então vamos lá pode pegar tá ótimo ah não tropeçou o inimigo vamos dar um combo aqui uma spirit combo ótimo maravilha pegar uma fioção amarela né vamos ver se eu consigo pegar ver nele acho que não vai dar certo não ainda bem que eu saí fora opa opa não 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 ai eu tô muito perto acho que essa eu vou tomar galera é olha lá o bicho é grande eu tava muito perto de onde ele tava eu vou abrir tomando esse golpe aí mas eu vou aproveitar aqui conseguimos acertar vários hits aí não 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 nossa fiquei com medo dele vir na minha direção esse golpe aí tem alguns pontos que se ele pegar ele dá muito dano ali ele poderia ter lhe dado um hit kill né vou tomar cuidado aí não tá tá nervoso né claro eu acabei de explicar expliquei tô tacando a sonic bomb aqui galera vou dar mais umas cadadinhas aqui no rabo se fosse uma arma mais forte aí não 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 era pra rolar pra frente era pra rolar pro lado ah galera finalizamos a quest por que? ele correu ele pro mapa 11 mapa 11 é onde ele dorme aí eu vim preparado aí né eu trouxe já uma shock trap né e tranq bomb pra gente poder capturar ele né como eu falei a gente tá bastante tempo vou dar só um tempinho aqui pra ele dormir né pra mim não chegar ali e tá acordado o Delex aí que ele não me pilantrear sai Delex aí ó quase me acertou já é o suficiente né lá está o diálogo dormindo vou plantar uma shock trap aqui bem no pé dele vocês podem ver que eu quebrei um chifre dele ó até como eu falei é muito difícil aí pegar os dois né eu devia ter vindo mais preparado só tinha uma flash bomb né galera infelizmente mas até que não foi tão demorado né vou acabar aqui com esse jague aí galera conseguimos capturar opa jague conseguimos capturar aí o diablos bicho chato né no tri aí como eu falei eu acho ele bem mais chato ele corre mais pros lados no outro a gente consegue fazer ele dar aquela rabadinha atrás ali pra poder a gente dar dano nele caramba esse jague aqui não me deixa parece que eu desviei do golpe dele sem querer ali galera abaixei ali do golpe do bicho de jague beleza aí o bichão dormindo com um chifre só quebrado o design do diablo aí do monster hunter tri né o da terceira geração ele é bem diferente do unit né tem uns chifres ali bem diferentes mais fortes né mais grandes ali sei lá beleza a gente dropou um horn ali também quebramos um chifre um chifre dropamos um horn dropamos um chifre né o monster hunter tri é bem regulado aí galera pra itens opa ataque mais 5 defesa menos 10 ou seja eu ganho um pouquinho de ataque e perco bastante defesa aí com esse talismã não é muito vantajoso não né vamos voltar aqui pra vila galera ver se tem alguma história a mais aqui né ó vamos lá ó o tiozinho da vila não tá aqui o júnior não tem nada bom é isso pessoal eu vou finalizando o vídeo por aqui galera espero que vocês tenham gostado aí da caça ao diablos né infelizmente eu não vim aí com uma arma aí perfeita aí pra caçar ele mas a gente conseguiu aí de qualquer forma né utilizando aí o paralis e batendo bastante aí mesmo a arma sendo fraca aí é que deu um tempo razoável né bom galera agora eu vou aqui ó deitar ali ó o meu hunter né e é isso pessoal deixem aquele like aí se inscrevam no canal caso queiram acompanhar essa série e outras aí vamos tirar um cochilo aqui falou fui